olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês me chamo aldaí freitas seja bem vindo ao meu canal e galera se você ainda não é inscrito se inscreva comente aí no vídeo e deixe seu like aí o que acharam galera hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o valor que eu gastei sobre o primeiro emplacamento dessa moto aqui que é a cb twist e também serve para outras motos né moto zero quilômetro aí que vocês pensam em comprar eu acho que o procedimento é o mesmo galera quando a gente pensa em comprar uma moto zero quilômetro a pessoa só às vezes só pensa no no valor que é a moto né na concessionária e termina esquecendo que tem outros outras coisas né que tipo o primeiro emplacamento e também tem um seguro galera no próximo vídeo eu vou falar sobre o seguro dessa moto aqui galera galera primeira coisa que vocês vão fazer né para quando vai comprar moto é acerta lá os trâmites né legais paga a moto não é aí a concessionária vai entregar vocês um a nota fiscal da moto geralmente galera essa daqui a primeira coisa que eles fazem é a a vistoria na concessionária a vistoria lá na concessionária é gratuito eles dizem que é gratuito né mas quando você quando você paga a moto eu acho que ele já inclui a vistoria lá e aí vocês vão pegar essa vistoria de vocês e a nota fiscal da moto vocês vão entrar no site do detran no meu caso aqui é o detran pernambuco vocês vão agendar um horário lá para vocês ir fazer o primeiro emplacamento galera 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 quando vocês chegaram lá no detran entregaram a documentação de vocês né xerox e os documentos a moça vai imprimir as taxas e a minha o primeiro emplacamento foi 174 e 20 centavos aí teve outra taxa que foi o controle e emissão de ordem emplacamento foi 36 reais e 68 centavos e o IPVA completo de 2021 que foi 361 e 87 centavos isso aí galera o a questão do primeiro emplacamento deu o total de 572 e 75 centavos aí galera depois que vocês pagarem as taxas vocês vão no detran de novo outro dia buscar o documento que o documento não sai na hora aí vai ser gerado a ordem de praca que é o documento que vocês vão levar na casa de pracas para empracar a moto aí sai vocês vão na casa das placas o detran vai vai dizer onde é né tem na folha lá do detran quando vocês forem lá na casa das placas o rapaz vai pedir o papel né a ordem de placa fazer a placa fazer a placa para vocês e vão cobrar de vocês 140 reais no meu caso foi que cobrar aqui 140 reais na placa na placa o valor do das taxas que foi pago lá no detran foram 572 e 75 se soma mais 140 que o total do emplacamento completo nessa CB twist foi 712 reais e 75 centavos achar o que desse preço que foi cobrado 712 reais e 75 centavos vocês acharam o que desse preço foi caro foi barato a razoável para essa moto galera no próximo vídeo eu vou falar sobre o seguro o seguro que eu paguei paguei nessa moto aqui para se inscreva aí no canal deixa seu like e comente aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí